A Alemanha vai abrir antecipadamente os arquivos mais recentes sobre a colônia Dignidade, no Chile. O local de torturas e abusos sexuais durante a ditadura de Augusto Pinochet foi fundado por um ex-nazista. O ministro das Relações Exteriores, Frank Walter Stenmayer, anunciou que reduziu 10 anos do prazo de proteção e vai colocar à disposição de historiadores e imprensa dados do período entre 1986 a 1996. E reforçou que os arquivos anteriores a 1985 já podiam ser consultados. Criada em 1961 como uma obra de caridade no sul do Chile, a colônia Dignidade escondeu por mais de três décadas um sistema de doutrinação e trabalho escravo. Nos 17 anos de ditadura também foi usado para a detenção de presos políticos. Mais tarde, o local foi transformado em um complexo turístico e agrícola chamado Vila Baviera. Hoje, apenas cerca de 160 pessoas vivem lá, idosos em sua maioria.